Alex, aí não dá pra acreditar, o outro tá perdidaço, nem perdido, né? Deixa eu só corrigir, Cátia, uma informação que eu te dei o nome da Lise, não, foi a Juliana que o mento que o pai pediu. A Lise, a gente vai falar dela agora no golpe, mas aí na tela, Cátia, a gente já tem um print das pessoas chamando até pra aquele joguinho, sabe, aquele joguinho de sorte? E olha o que eles dizem lá, aproveitando que vão tirar rápido, tô passando aqui pra vocês. Plataforma bugada, com dobra, eles mentem, mas dizem que é pra ajudar as pessoas que sofreram a tragédia. Então, familiares... Não tem nada a ver, é bandidagem. A gente tem várias histórias, tem uma foto aí, Isa, da Isabela Puzoli, de 30 anos, ela era advogada, professora de educação física, ela, que morreu infelizmente nessa tragédia, também foi vítima de golpe. Usaram a foto dela, Cátia, pra fazer perfis, levando pra outro lugar, ah, clica aqui pra me ajudar, vamos precisar de uma vaquinha pro enterro, pra família. Ai, gente do céu, sabe o que eu fico pensando? No retorno dessas pessoas que... O karma, é isso mesmo. Vão pra onde, né? É surreal. Não, não é nem só onde vão, o que vão colher aqui na Terra mesmo. Aqui, na hora que vem a cobrança. Agora é só pouquinho perto do que vai passar aqui, né? Vixe. E tem a Liz também, que foi a que eu te falei, infelizmente a Liz é aquela menina de 4 anos, que estava entre as vítimas. Ela que era filha de pais separados, foi passar o dia dos pais com o pai, infelizmente morreu. E, linda, um anjinho, Cátia. É, mas tinha um porquê dela estar naquele lugar. Agora vamos pensar na mãe, né? Claro. Que ficou... A dor. Fica com uma dor gigante, que não adianta falar assim, ah, mas teve, depois vai ter outro... São coisas insubstituíveis. O nome da Liz, também usado pra golpe, da mesma forma, Cátia, olha lá. Estamos arrasados, desde já obrigado pelas mensagens de apoio. Isso é um perfil falso, que aí estão usando pra arrecadar dinheiro. Ai, gente, mas você sabe que eu ainda me espanto nesses momentos com essas pessoas. Eu falo, não é possível que a humanidade é nesse pé. Uma vez, há uns anos atrás, conversando com o padre Juarez, eu falei, ai, Juarez, as pessoas estão tão más, tão perversas. Ele falou, Cátia, hoje a gente tem a internet, a notícia chegando rápido, que demonstram o que as pessoas fazem. No tempo de Jesus, ele jogava futebol com as cabeças. Sim, sempre foi. Então era cruel, sempre foi cruel. Mas que a gente comece a ver o quanto que tem que se buscar uma evolução, não é normal, gente, você querer tirar vantagem. Normal que eu digo, assim, psiquiatricamente falando, não é aceitável. Se você tá com esse pensamento, vai buscar uma ajuda enquanto há tempo. Você tem um distúrbio, né? Ou um exorcista. Ou um exorcista, é. Ou então uma série deles, eu sei lá em que cada um acredita. Mas porque não é possível, gente. No Rio Grande do Sul fizeram isso também. Fizeram isso, saqueavam casas. Roubavam a água que era doação e vendiam, né? Você lembra, no caso do Rio Grande do Sul, Alex, você é de casa de meninos, o PCC mandou uma parte do grupo lá pra proteger as pessoas. Eu falei, cara, eu não acredito. É. Não é verdade? Valores investidos, uma loucura, Cátia. Quando você vê o crime organizado, tentando proteger, aí o negócio de fato tá perdido, né? Ele tá se protegendo, tá protegendo a população. Ele tá se protegendo porque ele quer continuar vendendo droga pra todo mundo e fazendo outras coisas. Mas você acha que pode o negócio desse? Ah, mas tem que ter um... Acho que tem limite humano, né? Acho que falta, às vezes, o humano voltar a ser mais humano, né? Parece que virou só um ser. Só pensa em maldade, só pensa em tirar vantagem. E a gente tem que ter, no mínimo, a empatia de se solidarizar e entender que essas famílias, elas estão acabadas. Acabadas, acabadas completamente. Porque quem... Bem, quem sofre é quem fica também, muitas vezes, né? Sim, com certeza. E tem que ser combatido, mas também tem que ser punido. Porque a gente fala aqui hoje, mas daqui a pouco, infelizmente, a gente sabe que a notícia muda, né? Então tem que ter um acompanhamento pra identificar quem é, pra justamente punir e terminar na cadeia. E não pensar assim, no Brasil demora 20 anos. Então tem que se apressar isso pra que a gente não tenha essa falta de punição imediata. nos culpados que causou a queda da aeronave. E essas pessoas todas aí que sejam presas e não tenham amenizações de pena, não, pra facilitar a vida de bandido nenhum, né? Ela que é réu primário, é. Ah, é réu primário. Não, é gente safada que não tem coração, né? Ah, mas é muito triste. Triste demais, Cátia. Chega a ser de hondo, né? É. É bárbaro. Sabe o que eu fico pensando? Às vezes a gente faz uma fofoca de alguém. Aí às vezes você dá um coice em alguém. Aí depois, você toma um tão grande, você fala, caramba, veio a cavalo, né? Veio a foguete. Aprendi. Será que essas pessoas não aprendem? Não sacam que as coisas estão retornando de uma outra forma pra ver se você tem a sua ficha caindo? Não é? Exemplo é o pai daquela menina, né, Cátia? O influenciador da semana passada que, preso, continuou falando que faria o mesmo. A filha tem paralisia cerebral, né, Cátia? Foi, foi, é. Debochou da filha, enfim. Ele gravava falando, é, porque queria ver se vocês têm paciência da minha filha. Uma filha, uma idiota, ele falou, não foi? Ele falou, imitava. Gente, e falou que faria tudo de novo. É, pessoas que... É, acho. O inferno é pouco, né? Aff, é, Maria. Triste demais.